Opa, beleza? Aqui eu tinha outra continuidade a série de vídeos sobre Material Design. Antes de uma hora aqui eu ia falar do pessoal que está esperando o Analytics, que eu falei que ia falar, que eu falei que ia estar falando sobre. Eu não vou estar falando enquanto eu não terminar essa série do Material Design, mas eu vou continuar com a mesma app, né, e vou aplicar aí os outros conteúdos. Eu achei que não ia ficar legal colocar o Analytics e parar a série, depois voltar, ou então colocar o Analytics dentro do Material Design, sendo que ele não é específico do Material Design. Então eu vou continuar com outros conteúdos do Material Design, eu acho, acredito que eu esteja bem perto do final para começar outras séries. Enfim, vamos tocar o barco. Hoje eu vou estar falando aí do Contest Menu no Recycle View, ok? E para isso a gente vai estar utilizando aí um Leash Pop-Up Window, ok? O Contest Menu é esse camarada aqui, tem uns três pontinhos no Uni, por exemplo, né, é uma forma de implementação. Os itens do Recycle View, os três pontinhos, você clica e aparece o menu de contexto. Eu utilizei os ícones, os ícones, né, os ícones do Material Design Icon, eu recomendo. Você digita aí a palavra-chave, ele vai te mostrar os que estão relacionados, se você quiser ir procurando, tem bastante, né. Ele aceita sugestões também, você dá sugestão aí dos ícones que você não encontrou. E a gente vai, eu acabei utilizando também o gerador de NinePatch, eu já vou chegar até ele, vou mostrar porque que eu utilizei. Enfim, já vou falar o porque eu utilizei, você está vendo que aqui tem o Shadow, tem o Elevation, né, aplicado e ele não funciona abaixo da P21. Mas enfim, vamos para o nosso projeto, né. Aqui está ele rodando, você está vendo que já tem os três pontinhos aí, que não tem efeito nenhum. Então, só já coloquei no nosso, na nossa view, né, no item, no nosso card view. Enfim, como coloquei esses três pontos aqui, vou vir aqui no item, né, no layout. E ele, basicamente, só adicionei ele, ok, no final, do relative layout. Lembrando que o root é o card view, mas a gente tem o relative layout que contém as outras views. E ele está aqui, né, posicionado, tem 24 dp por 24 dp, ele está o wrap const, ok. Eu acabei deixando o wrap const, não tem problema, mas ele é 24 por causa que eu baixei lá do material Design Icons, ele já vem com o tamanho padrão. Eu estou alinhado à borda direita, né, do card view, ó, parent engine, na verdade, é do relative layout, mas como não tem page no card view, né, pro relative layout, então está alinhado à borda também do card view. Coloquei end por causa do SDK 22 e write por causa dos anteriores, ok. Enfim, lá em top, o top está alinhado, na verdade, com o test view de modelo, que é esse daqui, o nome do carro, ok. Vamos abrir aqui, está alinhado o top desse camarada aqui, né, esse daqui está alinhado. Então, tem o page end, né, novamente end e write, e o page end top de 8 dps, né. Isso para ele não ficar grudado aqui, e nem aqui, nem mais, beleza. Então, está aí o nosso icon de três pontos. Nada de mais, só adicionar essa view aqui, tanto nesse daqui, V21, ok, quanto se a gente vir aqui no layout, nesse camarada aqui, item card, que é abaixo da 21, que eu já tinha implementado também, ok. Eu vou estar implementando isso somente no layout de card view, ok, só como exemplo mesmo, mas aí, como exercício, você pode ir implementando nos outros. Beleza, esse camarada a gente vai falar daqui a pouco. Vamos já para a implementação, a gente começa então, como que a gente vai, nosso objetivo agora é como a gente vai ouvir o clique nesse camarada aqui, né. Se a gente clicar aqui agora, a gente abre uma activity de carro, ok. Então, a gente quer que quando o clique venha aqui, a gente abra apenas o nosso conto de menu. Voltando ao nosso car fragment, né, que contém aí os nossos listeners, né, de clique, a gente está utilizando esse recycle without listening para estar ouvindo o clique. Se você não viu ainda os vídeos anteriores da série Material Design, para você entender um pouco mais do que eu vou falar aqui, né, do que eu vou estar buscando aqui, e não vou estar explicando porque eu já expliquei, você teria que assistir esses dois vídeos aqui, ok. Então, eu recomendo, se você não assistiu ainda, os dois vídeos do recycle, incluindo os clique listeners que eu utilizo. Então, voltando aqui, né, se a gente vir aqui em cima, no onCreateView, a gente tem aqui, ó, add onItemTouchListener. A gente está com esse clique listener vinculado, que é o recycleViewTouchListener, que tem o contexto, o próprio recycleView, e um this, né, esse this que é, que ele está esperando uma implementação de recycleViewonClickListeningHack, né, se você checar esse vídeo lá, você vai entender. Então, beleza, estamos com o nosso listener aqui, né, vinculado a essa innerClass, que é o recycleViewTouchListener, e o clique simples, que chama outraActivity, ele está sendo executado aqui dentro, né, onSingleTapeUp. E só recapitulando, esse camarada aqui, quando ele não é nulo, né, que é o cardView, que é o root do item que ele pega, que é o cardView, e o listener, que a gente vinculou aqui no construtor, também não é nulo, a gente chama o, enfim, o listener, o método onClickListener do nosso listening que foi passado como parâmetro, ok? Que basicamente ele vai chamar esse método aqui, ó. E é aqui que a gente não quer entrar, quando o cara clicar nos três pontos, porque é aqui que ele chama a atividade de carro, né, aqui como transição, quando está a partir da 21, sem transição abaixo da 21, ok? Então, beleza, o que a gente vai fazer aqui é identificar quando houve ou não o clique nos três pontos. Antes de eu começar o código aqui, eu quero lembrar que com a implementação dos códigos anteriores, na série, eu acabei deixando um bug de lado. Esse camarada aqui, na verdade, esse item aqui, né, vou botar aqui, ele está com dois clickListings vinculados a ele, né. O outro é via ViewHolder, né, o item do ViewHolder, eu coloquei aqui, set onClickListener, então ele também está entrando aqui, só que esse daqui não faz nada, ok? Na verdade, ele faz, mas o que está sendo, ele faz exatamente o que esse daqui faz, né. Só que o que está sendo capturado pelos meus testes é exatamente esse clickListing aqui, ó, né, dessa innerclass. Apesar desse daqui também está sendo, está sendo utilizado, ok? Ele também vai implicar na chamada desse camarada aqui, ok? Mas, enfim, a gente pode tirar esse camarada, mas a gente vai voltar aqui já já. Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos capturar o click nos três pontos. Vamos verificar primeiro se é o CardView, ou se foi o CardView que recebeu o click. Sempre vai ser o CardView. Infelizmente, a gente não consegue, mesmo clicando aqui, a gente não consegue dar um instance of perguntando se foi aqui no ImageView que recebeu o click. Ele sempre vai dar o CardView, que é o root do item. Se for o CardView, a gente vai capturar o posicionamento, né, o X e o Y desse camarada aqui. Mas como é que a gente acessa esse camarada? Ele está dentro do CardView, então é tranquilo de acessar. A gente vem aqui, dá um float, vamos dar um cache, né, CardView, CardView, CV. Então, como o CardView é um view group, cat, child at, na posição zero. Na posição zero por quê? A gente vai estar acessando aí o RelativeLayout, que é o filho zero, filho na posição zero do CardView, esse camarada aqui. e novamente a gente vai ter que dar o cache para o RelativeLayout, RelativeLayout, ok? Então, get, child at, e aí o nosso ImageView, lembrando que ele é base zero, a contagem das views é base zero, então aqui é zero, um, dois, três. Esse é o card que a gente quer acessar, o posição três, que está dentro do nosso RelativeLayout. A gente vem aqui e coloca três, e então, getX, igual a gente está fazendo aqui, com o clique, né, o posicionamento do clique, onde foi realizado o clique no screen. Beleza. E agora, para completar, para a gente poder ter o Bound, o que é o Bound? São os limites, a gente vai estar verificando se o clique foi dentro do limite, né, desse icon. Então, a gente vai ter que ter o Bound, o Bound é top left, top right, bottom left, bottom left, a gente tem que ter esse posicionamento. E a gente consegue isso como? Quando a gente pega o getX e o getY, a gente está pegando o top left. Com a largura e a altura, a gente consegue pegar todo o resto, correto? Todos os outros pontos. Então, o próximo que a gente vai estar pegando aqui, vou dar o ctrl D, na verdade, é a largura, vou colocar W, e aqui, e aqui, getWith. Ok. E para evitar a fadiga, ctrl C, ctrl V, e agora é só o Y. E aqui, H, Y, e altura. Ok. Vou dar um if, e eu vou ter que ter aqui uma flag, vou trabalhar com uma flag, vou colocar aqui, boolean, call, contest, menu, status, vai começar como false, ok, vamos só corrigir aqui. Beleza, e aqui, se ela entrar aqui nessa condicional, vai receber true, essa condicional basicamente vai ser, se e.getX, lembrando que é o x do clique, o posicionamento do clique, na horizontal, no eixo x, for maior, maior ou igual a, x, que é já do imageView, e, e.getX, for menor ou igual a, W mais x, que já é o outro bound, e, o mesmo para y, getY, for maior ou igual a y, getY, maior ou igual a h mais y, essa verificação aqui, está vendo se o clique, foi dentro dos limites aqui, do nosso icon, para poder, então, apresentar o contest menu, e não apresentar, não chamar outra activity, ok, só que tem um problema, para evitar a fadiga, eu não vou rodar ele, para te mostrar o problema, mas esse camarada aqui, na verdade, esse getY, ele não vai mudar, com o screw, ele vai ficar sempre, na mesma posição, na verdade, aqui vai continuar mudando, só que o retorno dele, vai ser sempre o mesmo, e isso não vai deixar, por exemplo, a gente capturar, clique aqui, clique aqui, só na posição inicial, e como é que foi resolvido isso, tem uma maneira, de pegar o y, sendo modificado, e ele sendo retornado, para a gente aqui, então, a gente vai utilizar, um objeto, do tipo, do graphic, rect, new, rect, ok, de retângulo, a gente vai pegar novamente, a nossa image view, e a gente vai dar um getGlobalVisibleRect, que é o posicionamento global, sem tratamento ainda, ele não teve tratamento de, ah, ele está dentro da view tal, enfim, sem precisão, posicionamento global, ele vai pegar, na verdade, são os bounds, ele vai pegar, todos esses pontos aqui, do retângulo, top left, top right, bottom left, bottom right, e vai colocar, dentro do nosso rect, que a gente está acessando, e como esses valores, não tem tratamento, a gente não vai poder, estar utilizando o getY, para estar comparando, porque o getY, ele já é um valor tratado, né, pelo Android, então, vamos primeiro, colocar aqui, o novo valor de Y, que é, rect, top, e aqui, a gente vai estar utilizando, o getRawY, aqui, tá beleza, não tem problema, só para comparar, a gente vai estar utilizando, o getRawY, que é exatamente, pegar o posicionamento, no clique, no eixo Y, sem ter um tratamento, né, de, enfim, estar dentro da Viltal, enfim, que aí, acaba diminuindo, modificando, o posicionamento, a gente vai ter aqui, getY, aqui, getRawY, ok, aqui também, rawY, essa parte, que a gente só, pode comentar, ok, agora sim, ele está fazendo, a verificação correta, porque a gente está pegando, o Y atual, sempre que tiver o screw, enfim, ele vai estar atualizando, quando tiver o clique, ele vai estar com o valor atualizado, não vai estar parado, estagnado, e aqui, vai ter uma outra verificação, quando tiver clique, nos três pontos, a gente não quer que chamar activity, a gente não quer que entre aqui, beleza, e o que a gente vai fazer é o seguinte, e, tem que ser falso, porque se for falso, ele fica true, por causa de uma circulação, enfim, ele acaba entrando, mas se ele for true, ele não entra, quer dizer que a gente quer, enfim, continuar o processamento, nesse listing aqui, que a gente vai estar utilizando, nesse listing aqui, não com esse intent view, que é o card de um no caso, ok, enfim, acertou aqui, tudo ok, aparentemente aqui, a gente não volta mais, vamos para o nosso, card adapter, ok, e aqui começa, o que a gente precisa primeiro, é o nosso list, pop up window, vamos utilizar da suporte v7, vou chamar de list pop up window, e já dá um new, ok, list pop up window, eu preciso do contexto, a gente já tem o M, aqui o nosso context, porque a gente está vendo o adapt, a gente passou o context para ele, da activity, beleza, a gente vai ter que vincular ele, ancorar ele a uma view, set, anchor view, que é basicamente, a view que eu recebi o clique, eu vou voltar aqui, esse camarada aqui, sabendo que esses camaradas aqui, todos tem uma view, tem uma variável, referente a eles, a gente tem que colocar, esse camarada ali também, então antes de continuar lá, vou colocar esse camarada lá, ctrl c, ele é um image view, public image view, que vai ser acessado só aqui dentro mesmo, do view holder, beleza, a gente vem aqui, image view, item view, file view by id, rd, e v, context menu, ok, image view, beleza, como eu falei, eu só estou implementando, nas listas que estão com o layout, com o card view, correto, então, glorificar antes, mesmo que o layout não tenha, você pode fazer isso aqui, que não tem problema, o problema é quando você vai utilizar, ele aqui é nulo, então por isso, a gente vai ter que fazer uma verificação antes, se, esse camarada é diferente de nulo, se sim, a gente vai colocar, set, on click listening, this, lembrando que o click listening, está sendo implementado, nesse view holder, né, então a gente vai colocar o this, que é exatamente aqui, que a gente vai estar, querendo estar processando, então beleza, essa view, que vai estar servindo como âncora, é esse camarada, é essa view aqui, que está com o click listening, que é esses três pontos, porque segundo o material design, tem que aparecer, aonde houve o clique, né, o context menu tem que aparecer, aonde houve o clique, beleza, vamos colocar aqui, setamos, é, outra coisa que eu, que eu coloco, é a largura, né, como esse pop-up menu, ele vai ser, no nosso projeto, sempre igual, sempre os mesmos itens, enfim, não vai ser uma coisa que vai, depender, do tipo de, por exemplo, do tipo de item, que está sendo apresentado, eu na força bruta, descobri que o valor, 240 dp, né, é o valor legal, para esse projeto, então vamos colocar aqui, set, o if, ok, e se você voltar aqui, a gente pegou a densidade de pixels, em outros, em outros vídeos, a gente necessitou, no consultor, e numa variável de instâncias, do tipo float, a gente não precisa de fazer toda essa jogada de novo, a gente já tem, o scale, então aqui, para ser 240 dp, vamos colocar int, ok, e aí eu coloco, 240 pixels, vezes a escala, né, mais, 0.5 float, ok, ok, aqui a gente já setou, a largura, 240 foi o contrário real, e agora a gente vai setar o click listener, set, um, item, click listener, mil, um, item, click listener, ok, para a gente poder estar capturando aí, o clique nos itens do nosso list pop-up window, né, então eu vou dar um toast aqui, de prática, para a gente poder, enfim, saber qual foi o item que foi clicado, vou colocar aqui mcontest, ok, vou colocar aqui, dois pontos separando, aqui o primeiro que eu vou pegar, vai ser o get adapter position, que é na verdade, qual item, o contest menu foi aberto, se foi esse item, se foi esse, enfim, e o outro é o position, do item, dentro do, do, pop-up window, que foi clicado, esse camarada aqui, beleza, agora tem outras, outras configurações, o adapter que a gente tem que criar, porque esse list pop-up window, uma vantagem, que ele não tem, uma vantagem assim, em forma de implementação, não de, de processamento, ele não tem o cycle view, ele tem o list view implementado, então o adapter que a gente vai estar utilizando, é o adapter que, vai ter um adapter do base adapter, dentro do base adapter, né, então a gente vai vir aqui, e vai ter, enfim, vamos criar o adapter primeiro, para depois a gente voltar aqui, basicamente, eu vou vir aqui, e vou te mostrar aqui, o nosso domínio do problema, a gente tem um contest menu item, que eu criei, que basicamente vai ter o icon, e o label do item, que vai ser apresentado, só isso, beleza, então esse aí, eu mostrei, porque a gente vai estar utilizando o base adapter, como uma lista desse tipo aqui, ok, então eu te vi no adapter, e vou criar o novo adapter aqui, já na class, ah, contest menu adapter, ok, ele vai herdar, eu vou deixar o link do vídeo do base adapter embaixo, se você não sabe o meu jeito do base adapter, você tem uma ideia do que eu estou fazendo, base adapter, então a gente vem aqui, aperta alt enter, implement, métodos obrigatórios, e aí, as variáveis de distância, que são quase obrigatórias, padrões, private contest, mcontest, ok, ah, private list, do tipo, contest menu item, ok, como eu mostrei agora, essa classe, vou chamar de mlist, e então, private layout inflator, mlayout inflator, isso não é muito grande, então eu vou copiar, ok, de importar o contest, importar, opa, importar o list, vamos ter que criar aqui, o construtor, ok, então, public, contest menu adapter, parâmetros de entrada, vai ter aí, o contest, c, e list, list, contest menu item, perdão, não é menu adapter, menu item, vou chamar de L, e então, mcontest, recebe C, mlist, recebe L, então, m, layout inflator, recebe layout inflator, from contest, ok, estamos com o nosso, ah, consultor, terminado, aqui eu vou pegar, mlist size, e aqui, mlist, na posição, position, ok, aqui é só o id, não bidio pra gente agora, retorna o position, e aqui é a parte importante, get view, né, e a gente vai estar utilizando, uma view personalizada, um layout personalizado, que é esse camarada aqui, contest menu, que basicamente é um linear layout como o root, depois dentro dele tem um filho só, que é o root, que é o relative layout, e dentro do relative layout a gente tem, tá como se fosse a implementação do card view, né, só que eu com linear layout, dentro do relative layout a gente tem o viz de view, né, que é o do icon, o test view, que é o do label, e uma view que fica gone, ela não tá aparecendo, ok, mas que ela vai aparecer no nosso caso no último item, pra gente estar simulando uma linha como essa daqui, ó, ok, tá vendo que tem uma linhazinha aqui, pra ficar show de bola, né, pra gente ver que tem a possibilidade de colocar a linha também, voltando aqui, né, basicamente, é isso, você já já vai entender por que que eu tenho esse outro layout aqui, né, ele é um hack code, né, tá vendo que tá 0dp, não é 0dp, é um valor que a gente vai colocar aqui, e tá vendo que eu coloquei aqui, na verdade, margem, todas as margens, na verdade, seriam pages necessários, para esse camarada aqui, só que esse camarada aqui, a gente vai ter que estar setando, como eu falei do 9patch, o 9patch com o background dele, já vou explicar o 9patch que a gente vai estar utilizando aqui, então, quando eu setava o background dele, eu perdia os pages, aí eu tinha que colocar o page todo novamente, via java code, então, eu preferi deixar as margens todas no image view, que é a entidade, que tem a maior altura, ok, aqui dentro, que, que então, a gente já teria todos os espaços mesmo, que seria aplicado com o page aqui, mas, a vantagem aqui, que a gente não vai estar perdendo, quando a gente alterar o background aqui, beleza, então, eu deixei toda a margem, já no image view, que já é o suficiente, então, esse é o nosso layout personalizado, icon, label, enfim, e um hack code aqui, que a gente vai estar explicando daqui a pouco, então, vamos voltar aqui, no nosso adapter, e vamos começar a implementação, primeiro, temos que criar um holder, um view holder, então, public static class view holder, opa, e nele, eu vou ter um image view, que vai ser o iv icon, um test view, que vai ser o tv label, e uma view, que é a nossa linha, que vai ser o vw divider, divider, vamos importar aqui o image view, e o test view, vamos já começar a implementação, view holder, ok, exatamente esse daqui, vou chamar de holder, se você ver o vídeo do base app, você vai entender o que eu estou fazendo aqui, ok, então, holder não, convert view, se for igual a nulo, a gente vai pegar o nosso convert view, e vamos inflar o layout, ok, o nosso mLayoutInflator, inflate, r.layout, eu acabei de mostrar o layout, vamos importar a classe r primeiro, vamos pegar do nosso projeto, contra este menu, coloca o parent, e coloca false, ok, então, o nosso view holder, vai instanciar, criar uma instância dele, new, view holder, então, vamos pegar o nosso convert view, e setar, o nosso view holder, para ser recuperado posteriormente, holder, e aí, holder, even icon, recebe, o cache do image view, então, convert view, find view by id, r.id, opa, .id, .ivicon, e aí, enquanto o d, o outro é tv label, e o outro é vw divider, aqui, no vw, eu não preciso de cache, porque é uma view, aqui é o teste view, aqui é o teste view, e que é tv label, a primeira coisa que a gente vai fazer, é setar os valores, né, então, holder.ivicon, .set image resource, e a gente vai ter aqui, o nosso m list, na posição, position, ok, .get icon, ctrl D, ctrl D, bota aqui, já do test view, tv label, deixa eu só, mais pra baixo aqui, tv label, set test, ok, aqui tá tendo um compliance, set image resource, even icon, even icon, como é qual o problema, holder, tem uma opção que eu quase passei aqui, que é quando não é nulo, né, então a gente vai ter o nosso holder, vamos mudar o cache, view holder, view holder, convert view, get tag, ok, né, e agora a gente vai setar o que? o pack ground, ok, da nossa, no nosso, é, menu de contê, se a gente voltar aqui, ele tem o elevation que não funciona a partir, abaixo da API 21, então eu utilizei, um nine patch, eu vou minimizar aqui, e vou mostrar o nine patch básico, eu utilizei, que foi esse camarada aqui, só que, esse aqui não é nine patch não, tá, é só um png, deixa eu ampliar aqui, só que esse camarada aqui, o problema é que a implementação que a gente está utilizando, a gente vai ter que ter, um nine patch para o topo, um nine patch para os itens do meio, e um nine patch para o bottom, ok, então na verdade, o que eu fiz foi utilizar essa imagem, e separar ela em três, vou vir aqui, né, e você vai ver, o topo, não, aqui é o meio, tá vendo que os limites, realmente acabam na imagem, no branco, né, não tem sombra, só nas laterais, logo depois, a parte de fundo, né, que aí, tem a sombrinha, você está vendo que tem a sombrinha no fundo, ok, para o último item, ele vai ser utilizado, e, o topo, que é igual, o bottom, né, só que, enfim, com a sombra no topo, vai virar também, um nine patch, a gente fecha aqui, eu vou abrir aqui, né, e eu usei, esse camarada aqui, esse gerador, você só carrega a imagem, ele vai pedir para você ajustar, vamos carregar aqui, desktop, nine patch, nine patch, esse aqui, ele pede para você ir ajustando, né, e aí, então, você vai carregar o zip, ele vai te dar todas as opções já, xhdpi, 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 hdpi, dpi, e você coloca nos seus folders, né, do drawable, show de bola, você feito isso, eu aproveitei também, a barca, né, e já coloquei aqui, a mesma versão de nine patch, só que, mais escura, para simular, o preced, como eu estou falando do ripple effect, eu vou fazer dessa forma, quando eu falar do ripple effect, né, eu volto e corrijo isso, mas enfim, coloquei aqui um pouco mais escuro, para simular o click, voltando, né, para o nosso projeto, os nine patch já estão todos setados aqui, né, deixa eu vir aqui, um que a gente vai poder mostrar, vai estar escrito nine patch aqui, nine patch, e, é, um background, que a gente vai ter os dois nine patch, lembrando que eu tenho nine patch todo branco, né, na verdade eu tenho três nine patch todo branco, um para o topo, um para o meio e para o bottom, e, mais outros três, que são cinzas, né, bem claro, para o topo, para o meio e para o bottom, para quando for pressionado, e o nosso background, ele está sendo implementado, é, com um xml, que permite essa ideia de ter um over, né, ou um click, que é do css html, a gente vem aqui, e eu tenho implementado aqui, context menu bottom, background, context menu middle background, context menu top background, por causa da nossa implementação, com o list popup menu, é, o window, a gente precisa desses três, sempre, para estar simulando aí, aquela, aquela shadow, então, eu vou abrir um aqui, e você vai ver que a implementação é bem simples, é o que a gente chama de auto comentado, né, state focus, state focus, state pressed, e aqui o normal, que é o único que está em branco, né, que tem a versão, que é a versão da cor branca, que é quando não tem clique, nenhum, não tem nenhuma interação com ele, e em todas as opções, que é, focus, focus, e pressionado, e somente pressionado, ele altera, tá, para aquela, para a versão em cinza, nesse caso aqui, só vai servir para o último item, esse caso aqui, só para o primeiro, e esse aqui, para todos os itens que estão no meio, ok, então, visto esses, esses XML, a gente volta lá para o nosso, menu adapter, ok, eu vou fazer o que, eu vou colocar um comentário aqui, só para dividir, background, e esse background, ele vai ter que vir, ah, nesse relative layout, né, tá vendo que o background aqui é transparente, porque esse camarada aqui, a gente vai estar utilizando depois, somente o paging dele, como hack code, o background vai estar vindo nesse camarada aqui, então, o que a gente vai ter que fazer para acessar ele, primeira coisa, a gente vai verificar o topo, se é o primeiro que está sendo apresentado, se position, é igual a zero, se sim, a gente vai pegar o nosso, ah, convertView, né, ele vem como view, a gente tem que fazer ele virar um viewgroup, a gente vai dar um cast, viewgroup, convertView, então, getChildAt, na posição zero, que é o nosso relative layout, ok, e aí, setBackground, que já pode ser acessado, ah, a partir da view mesmo, setBackgroundResource, então, como é o topo, a gente vai estar utilizando a r.drawable, ponto, contestMenu, ah, topBackground, né, que vai ter o, aquele, os dois linepatch referente ao topo, beleza, feito isso aqui, vamos fazer para o bottom agora, ok, deixa eu só diminuir aqui para ficar melhor para enxergar, ah, vamos colocar, se não, se, position for igual a mlist, ok, ah, size, getSize, é só size, não é getSize, a menos um, quer dizer que é a última posição da nossa, da nossa lista, eu vou colocar aqui, bottom, ok, se não, ele está fatiga, a gente só, coloca middle aqui, que quer dizer que é um item, do meio, que pode ser a única situação, que pode ser mais de um, né, nas outras duas, é só uma vez que eles são chamados, ok, que a gente já conseguiu colocar o background correto, ah, outra coisa, é quando que a gente vai apresentar, o nosso, vou colocar aqui até, hline, né, o nosso, a nossa, linha, ok, que é entre o último, e o penúltimo item, então, ele vai ser apresentado, quando a gente chegar no penúltimo item, correto, voltando aqui, a gente já tem referência dele aqui no view holder, né, a gente pega ele aqui, ok, só para não evitar problemas futuros, aqui não é return new não, tá, é o nosso convert view, vamos colocar ele aqui logo, ok, então, set visibility, vamos usar o operador alternário, se position for igual a mlist size menos 2, porque é o penúltimo que a gente quer, e a base de contagem é 0, a gente vai e coloca o nosso view visible, caso contrário, view gone, cada item vai ter, todos os itens vão ter aquela linha, mas só o penúltimo que vai apresentar, ok, né, e agora outra coisa, é que se você notar, a gente volta aqui, nesse camarada, esses limites, né, o topo, o bottom, e quando tem linha, eles tem 8 dps a mais, né, 8 dps a mais, e aí, 8 dps, no meu caso, abaixo da 21, foi com 16 dps que ficou legal, ok, mas enfim, a gente tem que setar esses valores, se a gente vir aqui na linha, né, ela já está setada, mas como ela, quando ela é gone, esse 8 dps não aparece, que está em margem top, ok, margem top, ah, voltando aqui, como é que a gente faz essa verificação, no caso do, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui para essa apresentação, no caso do topo, a gente vai precisar de colocar só um page, né, de 8 dps a mais, no caso do bottom, como a gente tem a linha, a gente vai ter que ter um page no bottom, e um page no topo, do mesmo item, né, então vamos fazer a lógica para isso, vou colocar aqui, page, extra page, e começar a implementação, a gente vai acessar esse mesmo camarada, porque o page, era o nosso relativo layout, ok, a gente vem aqui, set page, como é só topo, left é zero, topo, vamos implementar, right é zero, e o bottom, vamos implementar também, e vamos fazer o seguinte, se position, for igual a zero, ou, se position, for igual a n list, size, menos um, que é a última posição, então a gente coloca um page, enfim, de oito dps, caso contrário a gente coloca zero, lembrando que aqui está oito pixels, eu vou fazer a conversão com a linha mesmo, a mesma jogada, aqui, só que aqui não tem esse primeiro condicional, porque aqui é só o bottom, ok, aqui é só o bottom que é apresentado, o page em bottom que é acrescentado, aliás, beleza, vamos fazer a conversão, vamos criar aqui uma variável, de instância, private do tipo int, chamado extra, paging, ok, desce aqui, vamos colocar um float aqui, vai ser a nossa escala, scale, ok, c.getResource, getDisplayMatics, density, então, nosso cache, e o nosso oito dps vezes scale mais 0.5 float, já estamos com o nosso extra pain, voltando aqui, só substituir, e show de bola, aparentemente, esse aí vai dar o nosso adapter, para por aqui, não tem mais nada para fazer, fizemos as indicações necessárias, o background, de companhia, enfim, agora eu torcei para rodar, sem dar exceção, beleza, vamos vir aqui, só no cara adapt, certificar, a gente não setou ainda, os valores, vamos vir aqui, aqui ainda falta colocar o adapter, eu vou criar a lista, né, de context menu item, vou criar uma lista, context menu item, vou chamar de itens, new arraylist, como não tem muita inserção, a arraylist é a melhor opção, nesse caso, ok, itens, add, new, context menu item, primeiro parâmetro é o icon, eu já acertei o icon, já coloquei todos os icons aqui, novamente, eu volto aqui, peguei os icons daqui, se você colocar a palavra-chave, ele vai te mostrar os relativos da palavra-chave, se você tiver alguma ideia, que você encontrou aqui, vem aqui e sugere, tá, o carente e boa, esse, é Austin Edwards, ele vai te responder, se tiver que responder, enfim, vamos voltar lá, é bom que, fica melhor para a comunidade, a gente tem mais conteúdo, pronto, beleza, primeiro icon, trial able, e se, vou começar com o favorito, tá, favorite, e aí coloco o label, favorito, control D, o segundo vai ser link web, como se tivesse uma página web daquele carro, enfim, o icon é link, o terceiro é enterprise, que é a empresa de vendas, que tá vendendo o carro, empresa, vendas, o último aqui, o penúltimo, é o e-mail, como se fosse um e-mail de contato com a empresa, né, direto, e-mail, lembrando que essa é uma, 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 um menu fake, ele não vai estar trabalhando não, ok, só a mesma implementação, mas eu vou mostrar, chamando uma activity aqui dentro, né, que é bem tranquilo, só ver que é bem tranquilo de implementar, e o último, que é o discord, que é descartar, descartar, opa, beleza, criamos a lista, e agora temos que criar o adapter, né, contextMenuAdapter, adapter, new, contextMenuAdapter, primeiro parâmetro aqui, é o contexto, que é o nosso mCons, que tá dentro do nosso adapter mesmo, aqui desse adapter, então a lista, que é itens, itens, show de bola, criamos o adapter, e agora é só vincular o nosso, listPopUpWindow, né, vou fazer o seguinte, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, aqui, listPopUpWindow, setAdapter, adapter, ok, teoricamente é isso aí, só uma coisa, vamos fazer o nosso listPopUpWindow, responder ao backbutton, backbutton do device, então a gente vem aqui, ponto, setModal, ok, coloca true, porque ele, padrão é falso, então ele vai responder ao backbutton, e ao clique fora dele, para fechá-lo, isso é show de bola, é o que a gente quer, então vamos apresentá-lo, show, ok, essa página não vai precisar mais, nem essa daqui, ok, teoricamente tá tudo implementado, vamos só voltar no carfragment, averiguar de que a gente realmente está, pegando o clique naqueles limites, do, dos três pontos, aqui fazendo a modificação, show de bola, ok, aqui tá tudo, aqui eu volto daqui a pouco, para explicar, porque é do zero DP, vamos executar, limpar aqui, beleza, vou clicar, e apareceu, né, nosso menu, bugado, porque é bugado, olha essa borda, cinza, que tá abaixo ainda, do nosso, ah, nine patch, e outra coisa, olha a linha, né, já já explico por que eu coloquei 215 DP lá, e, o pior, ele tá colado, no limite aí, né, da tela, do screen, ok, ah, então, o que a gente vai ter que fazer aqui, consertar esse bug, primeira coisa, vamos consertar esse bug aqui, que é basicamente colocar aqui, ó, 16 DP, né, 16 DP não veio do nada, ele veio daqui, nos specs, tem uma parte aqui que mostra 16 DP, que eu acho que tá um pouco mais pra baixo, 16 DP, ok, aqui também, ó, já tá implementado na view, esse 16 DP daqui, se você vir aqui, image view, margin left, 16 DP, ok, então, esse view aqui, esse root, ele é transparente, porque ele vai tá aqui, ó, ele não é responsável por essa borda, tá, ele tá dentro, ele é o item, porque ele não tem margem, não tem page, apenas o page write, que vai dar a sensação, de que, só esses camaradas aqui, é que são, parte da view, mas não, ele vai tá aqui como hack code, dando o page em todos os itens, ele vai tá em cada item, simulando aí, aquele espaçamento, né, aqui do write, e aí, esse camarada vai tá certo, ele não vai tá mais separado, igual ele tá aqui, porque eu coloquei 215, enfim, e ficou aquele espaço, não vai ter espaço, quando eu voltar lá, colocar os 16 DP, como eu falei, como é um conteúdo que vai ser estático, não vai ficar dinâmico, no nosso projeto, ele sempre vai ser o mesmo pra todos os itens, eu não achei, não vi discriminação, e na força bruta, descobri o valor, que deu 215, ok, no seu caso aí, no seu projeto, podem ser outros valores, enfim, corrigimos já a questão da margem, né, no write, e agora tem um problema muito ruim também, que é essa parte, esse background, né, que é muito comum no dialog, quando a gente quer fazer um dialog personalizado, fica aquele background no dialog, que também tá no presente no list popup window, como é que a gente tira aí, a gente vem aqui no nosso adapter, pega o nosso list popup, pega aqui o nosso background, getBackground, então setAlpha, coloca zero, ele é de zero a um, zero é totalmente transparente, toma cuidado pra você, na felicidade, não ir querer alterar o background, colocar um outro background, porque você vai ter alguns problemas, ok, tipo de exceção, quando você tocar o topo da tela, e aí você também vai perder alguns poderes, que o próprio setModal lhe dá, que é o backbutton, por exemplo, nesse caso, eu nem lembro se você perde, mas enfim, não altere o background, eu não sei que você tenha uma razão bem forte pra isso, enfim, vamos executar agora, que aparentemente, nossos problemas foram corrigidos, né, esse imolador meu, tá com pouca memória reservada pra ele, então ele tá tendo frequentemente problemas com out of memory erro, mas é por causa das imagens, então tá aí, vamos clicar, e tá lá, né, eu já testei também na versão, é, abaixo da P21, ele roda sem problema nenhum, ok, tá aí nossos, nossos icons, vamos clicar, zero, zero, tá ok, por que zero, zero? no Recycle View dos Carros, e zero, no Leash View do Leash Pop Window, Pop Up Window, se eu clicar aqui, ele tem que pintar zero e três, porque é base zero a contagem, tá lá, zero e três, vou vir aqui, né, vou clicar mais abaixo, aqui é a posição três, então na verdade ele tem que pintar dois, né, e, dois e dois, tá lá, dois e dois, perfeito, e agora eu vou mostrar, se você quiser, por exemplo, abrir um Active, e eu sei, provavelmente alguém vai entrar em contato e pedir, ah, se você quiser saber um Active ou um Fragment, um exemplo, com o Active, como a gente já tá no melhor lugar possível, a gente já tá dentro do cara adapter, a gente tem uma lista dos elementos, a gente consegue acessar a posição que foi clicada, enfim, a gente vai vir aqui, Intent, Intent, recebe New Intent, ok, o nosso contexto aqui da Active, a gente tem o mContest, então, CarActivity.class, ok, então, Intent, lá no CarActivity, a gente já tá esperando um CarActivity, um Car, um objeto do tipo Car, que vai vir dentro do Put Extra, com aqui, Car, então, coloca Car, e aqui, mList, Get, né, na posição, GetAdapterPosition, ok, e aí a gente pega o mContest, e StartActivity, Intent, Intent. Bom, teoricamente, tem que funcionar, né, já cometeu o Toast, vamos executar, vamos clicar aqui, abrir o menu, e aí, abriu, né, foi só pra mostrar como abriu uma outra Active, porque se você clicar em qualquer outro aqui, ele vai abrir a mesma Active. OK, esse aí eu vou ficando por aqui, pra você baixar o projeto, você vem aqui, então, você vem aqui, e você baixa, faz o vínculo, enfim, do jeito que você quiser, vai baixar pelo Git, você que escolhe, e esse aí eu vou ficando por aqui, essa implementação do Contest Menu, ok, e no próximo vídeo eu vou dar ainda continuidade, a série do Material Design, aí eu expliquei o porquê do não Google Analytics agora, mas enfim, valeu, obrigado, e tchau.